Artritec como tomar. Os comprimidos de artritec devem ser ingeridos com um pouco de água, ou algum outro líquido, juntamente com alimentos. A dose total diária de artritec deve ser tomada como uma dose única. A dose diária máxima recomendada é 15 miligramas. Você deve seguir as doses recomendadas pelo seu médico. A dose total diária de artritec deve ser tomada como uma dose única. A dose diária máxima recomendada é 15 miligramas. Dose diária máxima recomendada é 15 miligramas. Assim, em geral essa categoria de medicamentos é prescrita no período da manhã, ou, então, dividida em duas tomadas, uma pela manhã e outra à tarde, evitando-se o período da noite. Alguns anti-inflamatórios, por sua vez, precisam ser tomados de preferência, após a ingestão de alimentos, para evitar que irritem o estômago. Cada comprimido do anti-inflamatório contém 15 miligramas de meloxicão, princípio ativo, além dos recipientes celulose microcristalina, lactose, estiarato de magnésio, dióxido de silício, amidoglicolato de sódio. Artritec é indicado para o tratamento dos sintomas da artrite reumatoide e osteoartrite, doenças das articulações, aliviando a dor e a inflamação. Esse vídeo tirou sua dúvida? Gostou? Deixe seu like e se não é inscrito no canal te convido a fazer parte do nosso canal ativando o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo que é todos os dias. Não esqueça de comentar porque a Renata lê todos os comentários respondendo nas lives que é uma vez na semana. Nossas redes sociais está abaixo do vídeo, principalmente nosso grupo do WhatsApp. Fiquem todos com Deus, muita luz, esperança e fé sempre. Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas.